Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu queria comunicar aí com vocês, né, que abriram-se vagas de escolinha. O dono dessa escolinha aí, o da NFT Games Expert, conversou comigo, né, e aí aqui estou eu, divulgando pra vocês aí a escolinha deles. E galera, pelo que eu tô vendo aqui, eles têm alguns times muito bons, né, igual esse bannerzinho tá falando aí. Eles estão com as últimas cinco vagas pra composições de top rank, né, pelo que ele tá falando aqui. E o formulário é justamente no site, eu vou mostrar aí pra vocês. E se esses times realmente forem times, por exemplo, igual tá se mostrando esses Xs aqui, são times bem interessantes sim de se jogar, né. E é sempre interessante você entrar numa escolinha que tem times com potencial muito bom. Então, pra todo mundo aqui pode estar procurando uma escolinha aí. E fica aqui, é, esse aqui vai ser o site deles, né, vai ser o nftgames.expert. É, você tem aqui o fórmula de seleção pra você participar aí e concorrer à vaga. Então, basicamente é isso, né, queria divulgar pra vocês essa vaguinha aí. Não é um vídeo longo, é só pra falar sobre isso pra vocês. E lembrando, é, caso vocês queiram, né, fazer algum merchan aí comigo, quiser que eu divulgue a escolinha de vocês ou coisa do tipo, É só conversar comigo que eu faço um videozinho aí pra vocês também, tá. E, bom, não tem mais nada o que dizer. Papai, amo vocês. Se você quiser uma consultoria, fala comigo. Seja pra montar times, seja sua aulinha dentro do jogo, né. É, tudo que, tudo que você quiser melhorar no seu X-Infinite, você pode conversar comigo que eu cubro isso na sua consultoria, tá. Enfim, papai, amo vocês. Fiquem com Deus até o próximo, até a próxima, até o próximo não. Até a próxima e eu fui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL